Fernando Póvas tem o seu passado marcado pela morte de um filho, quando tinha apenas 18 dias. O médico revelou toda a entrevista a Manuel Luís Gaúcha no programa das Tardes da TV e... Nasceram três, perdi um, perdi um bebê com 18 dias, o meu Diogo. Mas, entretanto, tenho duas filhas, disse Fernando Póvas ao apresentador do canal de Calus de Baixo. O médico e pai de Ana Cristina e Ana Rita, com 40 e 30 anos, respectivamente, nascidas do seu casamento com Ana Maria. Era o segundo filho. Ele nasceu com 800 gramas e perdemo-lo ao fim de três semanas. Foi muito difícil, porque era um rapaz, e eu queria um rapaz, mas as minhas filhas são espetaculares, prosseguiu o médico. Hoje tenho um neto que se chama Diogo, acrescentou ainda. O menino tem 11 anos e é filho de Ana Cristina. O neto que embirrava com o avô. Há dois anos, no programa da SIC Amigos Improváveis, Fernando Póvas contou que o neto embirrava com ele. Sou um apaixonado pelos caminhos de Santiago, de Compostela. Já cheguei a fazer sete vezes o caminho até lá, desde França, do Porto, etc. Comecei por ir por convívio com amigos e fazer algum exercício. A primeira vez que fui a Santiago, tinha nascido o meu primeiro neto há dois, três meses e nós, avós, ficámos muito eufóricos, contou. O facto é que o meu neto ia com facilidade para o colo das outras pessoas, mas quando vinha para o meu colo fazia sempre uma cara estranha e pouco feliz. Fiquei caladinho e nunca disse a ninguém que tinha essa tristeza. Chegámos a Santiago no dia da Páscoa, a minha filha foi ter connosco e levou o bebê. Fui pegar no meu neto e, quando pego nele, ele sorriu para mim e eu escondi-me, porque as lágrimas vieram-me aos olhos. Acho que, a partir daí, comecei a tratar o Santiago por tu e converso com ele muitas vezes. Terminou.